Olá, muito bom dia pra você aí de casa. A gente começa o SBT Interior de hoje com a imagens ao vivo de Guararapes. A cidade está debaixo d'água após uma madrugada de muita chuva em toda a nossa região. O Evercenturion tá mostrando pra você a Vila Industrial, uma dessas ruas que ficou completamente alagada, alagou ali ao canto direito, também transbordou e dezenas de famílias estão desabrigadas. A gente observa a criançada brincando na rua, se pra eles é diversão, pra muitas famílias essa chuva é sinônimo de desespero e, claro, de muito prejuízo. E essa chuva começou ainda durante a madrugada. Pode me dar as imagens, mostrando como é que foi. Telespectadores mandaram pra gente aqui no nosso WhatsApp, no WhatsApp do SBT Interior, a gente tá vendo um bote inflável. Foi preciso realmente da ajuda de muitas pessoas pra conseguir deixar as casas. Comércios foram atingidos também pela água, que invadiu muitas lojas. Muita gente perdeu as coisas e olha só do lado de fora, as ruas completamente alagadas. Em alguns pontos, a água chegou aí a mais de meio metro de altura. Foi um desespero danado, muita gente não esperava que isso poderia acontecer. Alguns carros tentaram, inclusive, como nós estamos observando, avançar aí durante a madrugada nas ruas, mas mesmo as caminhonetes, que são mais altas, tiveram dificuldade e precisaram recuar por conta aí dos alagamentos. Olha só, a água tava na roda, né? Na roda da caminhonete, o que mostra que realmente tava tudo muito cheio. Olha só, pessoal, a chuva tem castigado toda a nossa região. A situação tá complicadíssima, como eu mostrei no comecinho do jornal pra você, a questão das chuvas em Guararapes. Olha só, pessoal, durante a madrugada aí, a prefeitura falou que nos últimos quatro dias choveu cerca de 300 milímetros, quase que o mesmo de todo janeiro do ano passado. Enquanto tô falando, olha só, tá com imagens aqui, imagens feitas por telespectadores que durante a madrugada pegaram o celular pra mostrar esse flagrante e compartilhar com a gente aqui na tela do SBT Interior. Repórter Jéssica Tabas tá lá em Guararapes, desde o comecinho da manhã, acompanhando toda a situação, uma situação complicadíssima. A Jéssica tá no meio da enchente. Tudo bem, Jéssica? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. É isso mesmo. Tô aqui no meio da enchente de bota, mas claro, pra trazer informação pra você aí de casa. É o seguinte, Casa Grande, nós estamos no bairro industrial, onde várias casas ficaram alagadas, somente nesta rua onde nós estamos. Como nós podemos ver neste local, Casa Grande, existem duas lagoas, né? Com a chuva forte desta madrugada, uma delas acabou estourando e causou aí esse transtorno pra muita gente. Eu vou mostrar agora como tá a situação em uma dessas casas. Vamos entrar aqui, aqui é a casa da Dona Neuci. Com licença, Dona Neuci, vamos mostrar aqui. Os vizinhos estão aqui também ajudando. A gente vê aqui, Casa Grande, eu vou pedir pro Everton Torion ir na minha frente, pra ele mostrar um pouquinho da situação. Olha a quantidade de água. É água pra todo lado, não tem como fugir, né? Eu vou até, a gente vai entrar agora aqui dentro da casa, pra mostrar pra vocês que os móveis estão assim, ó. Todos pra cima, pra realmente não perder ali o sofá, a televisão. A Dona Neuci fez questão de trabalhar duro desde a madrugada, pra aí não sofrer nenhum tipo de prejuízo. A senhora tá até com o rodinho na mão, porque o trabalho tá duro, né? A gente vê aí, Casa Grande, vizinhos também aqui ajudando, né? A tirar a água, essa solidariedade, até nesse momento, né? Muito complicado. Aqui os alimentos na cozinha, ó, todos em cima da mesa, no armário, pra, claro, não ter o desperdício. Eu vou conversar agora aqui com a Dona Neuci. Dona Neuci, 20 anos que a senhora já mora aqui, nunca passou por essa situação? Não. Nunca. Primeira vez. A senhora tá até emocionada, né? Tô, muito emocionada. A senhora tava dormindo? Como que foi na hora que a senhora... A senhora tava dormindo, aí quando eu levantei, a água já tava dentro de casa. E aí foi na hora que nós levantemos e comecei a pedir socorro pra ajudar a levantar os móveis pra cima, pra não perder. Mas, graças a Deus, tem muita gente boa que ajudou a gente a erguer tudo. E agora eu tô aqui, né? Querendo limpar. Desde a madrugada, trabalhando bastante. E eu das quatro e meia da manhã. Nós estamos aqui nessa luta. Hoje o almoço nem tem aqui. Hoje o almoço, só misericórdia de Deus. A gente quer limpar, né? E a senhora tava me contando que o cachorro que a senhora tem de madrugada começou a latir, né? É, cachorro começou a correr pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E a gente levantou pra ver o que que era. Aí era a água que tava entrando. Ela ficou desesperada e ela avisou a gente. Um animal serve muito. Nessa hora ajudou. Um amigo, né? Ela ajudou. Ajudou bastante. Vamos atrapalhar muito aqui o trabalho da dona Nelsi, que tem ainda que tirar bastante água. Eu vou voltar aqui pra fora. A gente vê até ali as crianças, Casa Grande, estão aproveitando essa água realmente, como você disse, pra brincar. Mas a situação é complicadíssima. Uma máquina de lavar também nova ali pra cima, pra não estragar. Vou mostrar aqui o nível da água. Segundo os moradores, Casa Grande chegou a mais ou menos 20 centímetros aqui do chão. A gente pode ver essa marquinha mais verde aqui. É onde a água chegou. Então você imagina o desespero, né? Dessas diversas famílias durante a madrugada. E assim, ó, desde que acordou, tá assim, todo mundo trabalhando, né? A gente volta com você aí no estúdio e a gente continua por aqui. Foi um pesadelo durante a madrugada, realmente. A gente observou a dona Nelsi aí chorando enquanto dava o depoimento pra Jéssica Tawas. Por quê? É o desespero, pessoal. É aquela ideia de que a água vai subindo, vai invadindo a nossa casa e a gente não sabe o que fazer. Não sabe se salva ali os eletrodomésticos, não sabe se vai salvar os alimentos, não sabe por onde começa. Ainda bem que a solidariedade, né, Jéssica, é fundamental nessas horas. Todo mundo acaba realmente se ajudando pra evitar aí que o prejuízo seja ainda maior. Não sei se é possível mostrar, Jéssica, entrar na casa novamente. Eu observei que do lado de dentro a marca tá um pouco mais alta. O Eva vai mostrar pra gente. Olha só na parede ali. A gente tá observando lá no fundo, lá no corredor, mostrando a marca de quando a água vai entrando com um pouco mais de força. Vai batendo, né, e vai mostrando realmente pra você que tá em casa a que altura essa água chegou. Aí eu falo pra você o seguinte, imagine isso durante a madrugada. Se o cachorro não tivesse latido, a pessoa, os moradores, só saberiam, só teriam sentido aí realmente a água entrando quando chegasse e molhasse o corpo. Deve ser um desespero, meu amigo, que a gente não consegue nem descrever. Só realmente quem passa por isso sabe a dor que é de perder tudo ou quase tudo e também ter problemas como esse. A Jéssica Tabas e o Eva Santurion continuam em Guararapes e daqui a pouco trazem mais informações pra gente. E esse daí é o herói, viu? É o herói. Foi por conta dele que observou que a água tava subindo, começou a latir e acabou alertando então a moradora pra esse problema. É o caso de uma moradora. Isso se repetiu em vários imóveis ao longo ali dessa rua e também em outros bairros da cidade. Daqui a pouco nós voltamos ao vivo pra Guararapes. Obrigado por enquanto, Jéssica. Bom trabalho pra você. Vamos voltar a falar sobre as chuvas aqui na nossa região. Nós estamos mostrando ao longo de todo o jornal a situação de Guararapes. Muito alagamento por lá, muitas pessoas desabrigadas. E a repórter Jéssica Tabas tá em um dos pontos aí que foi o mais prejudicado na cidade. Jéssica, me diz uma coisa. Além desse bairro que você tá, outros pontos da cidade também estão em situação ruim? Oi, de novo. Casa Grande é isso mesmo, viu? Além deste bairro, outros dois. O Rio Branco e parte do centro também estão na mesma situação. Segundo informações da Prefeitura Casa Grande, de 1º de janeiro até hoje choveu aqui na cidade cerca de 414 milímetros. Sendo que no mês todo de janeiro, ano passado, foi registrado 350 milímetros de chuva. Ou seja, muita chuva, muito trabalho. E a Prefeitura aqui da cidade já está aí se mobilizando, se movimentando pra ajudar essas famílias. Eu vou conversar aqui com o prefeito da cidade, o Tarek Dargã. Prefeito, começa dizendo pra gente quais os trabalhos que estão sendo feitos aí pra ajudar essas famílias. Olha, aqui onde nós estamos, nesse local, o nosso corpo da ciência social já tá trabalhando, tá visitando, pra ver emergencialmente o que pode se fazer. Pessoas que, se tiverem que sair, se tem parentes, a Prefeitura, depende de arrumar algum espaço, algum abrigo. Mas o pessoal tá todo alerta e tão trabalhando. Já chegou caminhão trazendo caçamba pra eles jogarem as coisas que precisarem. Enfim, foi uma situação atípica. Estourou a lagoa, que emendou com a outra e transbordou. Então, é uma situação que eu acho que, devido ao grande volume de chuva que nós tivemos em pouco tempo, fez com que isso acontecesse. Uma situação que eu nunca tinha presenciado nesse local. Bom, e a gente viu que foi uma chuva muito grande, atípica, como você mesmo disse. Mas me responde uma coisa, uma curiosidade. Guararapes realmente não tá preparada pra receber uma chuva com essa intensidade? Se de repente acontecer de novo, essa situação pode voltar a acontecer? Olha, tem providências a serem tomadas, sim, pra amenizar. Mas a quantidade de chuva que caiu nesses dias, principalmente de segunda-feira pra cá, é uma quantidade que eu acho que cidade nenhuma suportaria. Porque é muita água em pouco tempo. Por isso, então, esse trabalho aí, árduo da Prefeitura, né? Sem dúvida. Se você falar, é lá no Rio Branco, onde aconteceu, lá tem ainda algumas justificativas. Além da chuva ter sido forte. Mas nós sabemos que aqui perto onde nós estamos, tem uma área da Prefeitura, que é a usina de asfalto e a horta comunitária do município. E lá nós tínhamos uma lagoa, antigamente, que se chama de Lagoa Seca. E ela tá praticamente assoreada. E nem os tubos que ela tinha pra receber água e jogar pra outra galeria de outro lado, nós não achamos. Então, o pessoal tá fazendo limpeza lá, tá pra ver se vai ter que só descobrir esses tubos ou se vai ter que colocar outra tubulação, mas desviar essa água. A cidade foi crescendo, onde era terra impermeabilizou e hoje é asfalto. E a quantidade de chuva, tudo contribui. E mais essas saídas que a gente tinha criado. Isso quando eu saí da outra vez, em 2008, mas eu tinha feito já desde 2005, isso aí tudo tem que ser reestruturado. Nós estamos trabalhando em cima disso. Estamos acudindo dentro do possível população. A Centro Social tá trabalhando. Alguns casos com cesta emergencial, colchão, já tem sido atendido. Pedimos a colaboração da população, aqueles que puderem ajudar, né? Vocês que estão passando o telefone, os locais da assistência social que possam ser entregues. Enfim, é pedir a Deus pra que a gente possa vencer também essa grande batalha. Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela participação, viu? Bom, Casa Grande, então é bom anotar, porque quem quiser fazer realmente essa doação nesse momento muito importante e delicado, é só ligar no telefone 3606-1477 ou até mesmo ir até a rua Campos Salles, 1245, aqui em Guararapes. É com você aí no estúdio. Tá certo, Jéssica. Obrigada pela participação. Quero pedir pro Ever mostrar mais uma vez a molecada aí no fundo. Gente, é um perigo, é um risco danado aí, essas crianças brincando nesse local com água de enchente. A gente sabe que tem a questão aí de leptospirose, doenças de pele e também o risco, pessoal, de bocas de lobo. A criançada tá passando numa dessas, acaba caindo aí na boca de lobo, pode ser sugada. Aí realmente essa brincadeira vai virar uma tragédia ainda maior. Tem toda a questão da orientação também, né? Prefeitura tem que colocar pessoal lá justamente pra mostrar o que deve e o que não deve ser feito. A expectativa é que essa água comece a baixar na parte da tarde, mas infelizmente, por enquanto, a imagem que a gente vê é que tá demorando muito pra que essa água baixe e o céu do jeito que tá bastante carregado. E segundo a meteorologia, mais chuva por aí. Então, como o prefeito disse, é só pedindo a Deus mesmo pra evitar que isso se repita durante a madrugada. Obrigado pela participação, Jéssica, e também ao Evercenturion nessa cobertura da enchente aqui na região. Só uma informação que acaba de chegar pra mim, além daqueles dois pontos da rodovia Marechal Rondon que nós mostramos, tanto em Rubiácia quanto em Penápolis, que estão interditados, tem também a vicinal SPA 651 em Rubiácia, que também está totalmente interditada por conta das chuvas e também de deslizamentos de terra. Por isso, toda a atenção, você que é motorista e tá passando por rodovias aqui da nossa região.